Música 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 Quer dizer, nós temos que fazer um estresse, que todos os meus filhos, os meus filhos, que eles me chamam de amor. O nosso amor, Senhor, e o nosso Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, para que você me desmoçar, pode estar. Para que você me desmoçar, o meu Deus. E o que você me desmoçar, o meu Deus, Agora, a gente não é do Senhor, como você já está voando, sobre todas as suas necessidades, sobre todas as nossas mãos voando, quando nós estamos entretencendo, a vida do Senhor é o nosso ser, a nossa proposta é o nosso tempo, mesmo que você esteja no Senhor do amor, mesmo que você esteja no Senhor do amor, o Deus fica a Deus, Ele vai nos salvar, a da minha dúvida. Amém. 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 Eu vou fazer o bem, o bem, a sombra, e 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 a sombra. A sombra, e a sombra, e a sombra, e a sombra, e a sombra. A sombra, e 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 a sombra Amém. 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 Amém.